A Caminho de São Mamed foi o terceiro momento de contextualização da Feira Afonsina. A performance teve início no Castelo de Guimarães e dirigiu-se para o Largo de Oliveira. Com a chegada de vários nobres galegos à acorde de Dona Treza, aumentavam os descontentamentos por parte dos senhores de Entre Douro e Minho. Nas praças, tabernas e outros locais públicos, discutia-se o futuro do condado portugalense. O povo questionava a capacidade de liderança de Dom Afonso Henriques, que devia tomar decisões e mostrar que seria capaz de perseguir os sonhos de seu pai. As forças do conde e da tua mãe são muito superiores. Não preparaste o combate com o tempo. Já sabeis, Dom Afonso, que o descontentamento de graça entra nobreza portugalense que abandona a porta de vossa mãe por lhe serem retiradas honras e privilégios. Não sei. Não é, mas é que parece ainda não ter percebido isso. O povo precisa saber quem é o seu senhor. Precisa do chefe, de alguém que o comanda, ouve-lhes Dom Egras. Eu sei, mas é ainda, Dona Tereza, quem governa este condado. Será? Ou será o nome de galera se se far rodear? A senhora Dona Tereza rodeia-se de quem bem entender. Está no seu direito. Está no seu direito, sim, senhor, mas não pode trair os sonhos de autonomia do meu pai. E não será para os não trair que faz o que faz? Senhor Dom Afonso, é urgente que tomês uma posição e vos manifesteis contra esta invasão dos galegos. Bom, há medidas que não podem esperar. Chegou o momento de tomarmos nas nossas mãos os destinos do condado portugalense e expulsarmos, de uma vez por todas, de todos quantos para aqui vieram com o intento de se assinorearem dele. Que as vossas espadas se juntem à minha para se laçarmos esse fundo de trava e os seus homens voltem para a Galiza. Por Portugal! Por Portugal! Por Portugal! Música 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 A minha mãe e o Conde de Trava precisam de saber que são chegados outros tempos E que tempos são esses? Mal pergunto. São os tempos em que agentes deste condado devem assumir de uma vez por todas as rédeas dos seus próprios destinos Assuntos de tal gravidade devem ser tratados com ponderação com paciência Não concordo com esta vossa decisão mas rezo para que vossos homens regressem santo e santo Música Por doa falam-se para os Portocala e para o Guimarães honra e glória honra e glória Música 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 Obrigado.